E aí galera, nesse vídeo eu estou aqui pra mostrar pra vocês como que você vai fazer pra encontrar os equipamentos que você está precisando pra determinado personagem. Aqui no jogo tem vários locais que você pode estar farmando equipamentos como na área de eventos ou um local fixo pra você farmar determinado equipamento. E quando você não acha nesses locais, temos na loja. E eu vou mostrar cada local aqui. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like porque isso vai ajudar demais e assim você sempre vai ficar por dentro de vídeos de Dragon Ball Legends. Primeira coisa que você vai precisar para buscar um equipamento é definir qual personagem que você quer equipar. Isso é óbvio. Vou clicar aqui no menu e mostrar um personagem aqui como exemplo pra vocês. O personagem em questão que eu vou estar usando é o céu. Você vai escolher o seu personagem, você clica nele e vai aqui na parte de show detalhes. E aí você vai até lá embaixo. Lá embaixo tem caracteres tag. Essas tags é o que define o equipamento que vai ser adicionado no personagem, é o que faz a equipe do personagem. Por exemplo, eu tenho que colocar esse céu juntamente com outros personagens que possuem ou a tag Android, ou Regen, ou Future. Então, essa tag é muito importante, tanto para o equipamento como também para o personagem. Para exemplificar melhor aqui para vocês, o equipamento que vai funcionar com o céu é um equipamento que tenha a condição Android. Ele vai ter como se fosse a tag Android lá no equipamento. Ou então ele vai possuir a tag Regeneration ou Powerful Opponent. Entendeu? Só vai encaixar no personagem o equipamento que possui a tag daquele determinado personagem. E também tem outras formas aí, como cor. Por exemplo, o equipamento que a condição dele para ele ser usado é a cor vermelha, ou azul, ou um personagem Regen Tape, né? Então assim, o equipamento tem algumas condições. Eu vou até deixar um vídeo aqui no card e dar uma passadinha lá que eu explico melhor sobre isso. Nesse céu, o equipamento que eu vou procurar para ele, ele vai precisar ter a condição Android. Agora eu vou voltar lá no início, né? Lá na tela de início. Clico em Eventos e vou até Upgrade. Já estou aqui em Upgrade e eu entro aqui nesse Equipamento Collection, que é a coleção de equipamentos. Aqui é o primeiro local que você consegue farmar equipamentos para os personagens de determinadas tags. Olha só, temos aqui a tag Lineage of Evil, Rival Universe, Saga From The Move, God Ki, Sayajin, Super Sayajin, Future. Esse equipamento Future vai funcionar no céu, porque o céu tem lá a tag Future, Híbridos e Android. Eu quero equipamentos da tag Android. Só vim aqui, eu vou precisar batalhar, completar o challenge que temos aqui, né? Quando eu completar, só é você vir e dar skip na batalha que você vai farmar equipamentos para a tag Android. Eu vou farmar aqui 3, vou pular 3 vezes, né? O skip de 3 e vamos ver os equipamentos que eu vou ganhar aqui. Beleza, eu ganhei alguns equipamentos aqui. Esse equipamento, ele vem aí com seus status e aqui embaixo temos equipamento Conditions, que é a condição para aquele equipamento ser usado, como eu falei, né? Ele vem aqui com a condição Android, que é como se fosse a tag do equipamento. Vou clicar nesse outro aqui que tem a foto do céu e lá embaixo tem condição Android. Nesse outro aqui, lá embaixo, condição Android. Então, aqui é o local para você farmar equipamentos para Android. Aqui, você clicando em Rewards, você consegue ver os equipamentos que tem aí para você estar farmando. Ah, vou voltar aqui. O céu, ele também consegue usar equipamentos de Regeneration. Então, só clicando lá em Regen, clica aqui em Rewards e você pode escolher os equipamentos para ver aí, né? Como eles funcionam, os status. Aqui, você vê que esse tem para Regen, esse aqui também para Regen e esse outro também Regen. Então, esse é o primeiro local que você vai conseguir farmar equipamentos. Vou voltar novamente para a tela inicial e para você saber onde ficam os equipamentos, essa é a dica especial para vocês. Você clica em Menu, em Characters e você vai em Equipamentos. Aqui, mano, é muito importante você saber isso daqui. Porque você clica aqui em Arquiveness, que é os arquivos e tem a opção de Filtre. E aqui, você consegue filtrar os equipamentos que você quer para os personagens. Eu vou querer equipamentos para a Tag GT. Clico aqui em GT, né? Aqui tem várias opções aqui. Tem por Cor, por Tag, né? Eu vou querer a Tag GT. Deixa tudo marcado aqui. Coloco OK. Apareceu essa, é a lista de equipamentos de GT que temos aí no jogo. Os equipamentos que estão com a cor mais viva, são os equipamentos que possuem aqui na minha conta e que eu já encontrei eles em algum momento do game. Já o que está com a cor escura é que eu nunca encontrei no jogo, certo? Para você saber onde ficam os equipamentos, é só você clicar no determinado equipamento que você quer e clica aqui em How to Get. E aqui vai aparecer os locais que você consegue farmar eles. Aí você só clica aqui, né? Nesse nome, nessa seta que tem e vai te levar para o local. Aqui está dizendo que no momento não tem o local para farmar esse equipamento, beleza? Só voltar aqui e eu vou clicar nesse outro equipamento aqui do Godita. Clicando novamente em How to Get. E aí você clica nesse círculo aqui com o triângulo, né? Ele vai me levar para a batalha que tem o equipamento para você farmar. Aqui tem ele, né? É só você skipar ou você faça a batalha aqui na Start Battle. Se você nunca fez a batalha, você vem em Start Battle e completa a Last Challenge. E assim vai liberar o skip para você poder fazer os saltos aí para farmar equipamentos. Vamos ver um outro local aqui para você estar encontrando os equipamentos como esse daqui. How to Get de novo. Vou clicar aqui nesse primeiro local. Olha o que apareceu. Não temos aí no jogo essa missão para você farmar. Não tem esse evento para você farmar esse equipamento. Mas temos aqui no Shopping, como eu falei no início do vídeo, temos na loja locais para você comprar os equipamentos. Ele me levou para cá, né? Para esse local aqui e não estou encontrando, mano. Por quê? Você tem que clicar aqui em Outros. E agora chegamos no local que vai ter os equipamentos. Temos aqui esse equipamento do Super Saiyan 4, né? Então, vamos lá procurar o equipamento que ele me indicou. Ele me jogou para a loja, então você tem que ir procurando, mano. Você vai baixando aqui e vai encontrar o equipamento. Esse é o equipamento que eu estava procurando lá. Ele vem com a condição GT, tá vendo? Esse é para GT, ele vai se encaixar no Godita Super Saiyan 4. E aqui esse equipamento que eu cliquei anteriormente, ele é para Super Saiyan 4. Vai encaixar no Goku, vai se encaixar no Vegeta. Eles precisam ter a tag Super Saiyan 4 lá para poder encaixar esse equipamento aí. Já encontrei os equipamentos para GT e eu quero encontrar equipamentos para uma outra tag. Eu quero para Godki. Clico aqui em Godki e OK. Pronto, vai aparecer todos os equipamentos de Godki. Se eu clicar aqui e venho em Outro Getty, vai vir o local para você farmar ele. Vou clicar aqui no primeiro, o evento dele aqui. Aí eu venho e skipo aqui e faço as batalhas. Ah, esse local, ele fica bem aqui, galera. Vou voltar lá em Eventos novamente. Upgrade, vou vir aqui embaixo. Godki, tá aqui a opção Godki. Temos aí os equipamentos. Então, ele me levou para cá, né? Automaticamente me jogou aqui em Eventos. Para você encontrar os equipamentos, é dessa forma. Você vai ter aqui em Eventos. Vou te mostrar aqui os Eventos. Recomendados. Aí, mano, esses eventos aqui, geralmente, vem com os equipamentos para você farmar de forma gratuita. Por exemplo, esse evento do Godita. Vou clicar nele aqui. E temos o local para você farmar. Tá vendo? Aqui você vai conseguir farmar o equipamento para Godita. Olha só. Vou clicar aqui na batalha. Venho aqui em Heroes e vejo o equipamento. GT, né? Então, em vários eventos, você vai conseguir os equipamentos aí de forma gratuita. Só skipando aí as batalhas e tudo mais. Então, essa aqui é a dica simples para vocês. O principal é você saber o personagem que você quer equipar. Qual a tag que ele possui. O primeiro exemplo que eu passei para vocês foi sobre o Cell, que ele era Android. Então, eu quero equipamentos Android. Para Android. Eu venho em Menu. Clico aqui em Characters. Aí, eu vou lá no Equipamentos. E aqui em Arquivements. Aqui é o arquivo dos equipamentos. Aí, eu vou lá em Filtrar. E eu quero para Android. Eu quero o equipamento para Android aí. E é só você procurar a tag Android aqui, né? Deixa eu encontrar. Encontrei Android. Clico aqui em OK. Pronto. Vai aparecer todos os equipamentos de Android. E eu quero um equipamento. Esse aqui da Android. Esse equipamento aqui. Eu não sei se é... É. Precisa de duas condições. Ele precisa ser Android e garotas. Era essa a minha dúvida. Vou clicar nesse outro aqui. Pronto. Esse é só para Android. Aí, eu venho aqui. E temos todos os locais que você vai conseguir farmar o equipamento. Se eu clicar aqui. Não vai mostrar. Porque o evento não está no jogo. Se eu clicar aqui, também não. Esse outro aqui, também não. Você vai fazendo isso, galera. Até ver se encontro. Esse equipamento aqui não está no jogo ainda. É... Por enquanto, né? Aqui também. Até eu encontrar, mano. Achei o local aqui. Que é lá no Upgrade. Então, essa é a forma simples para você estar encontrando os equipamentos aí no jogo. Eu vou lá na loja. E vou mostrar para vocês também. Que aqui você vai conseguir achar esses equipamentos aí tranquilamente. Nesses eventos aqui de Legends Hold. Sempre tem, né? Equipamentos para o personagem aí da tag lá. Aqui nesse outro, ó. Legends Hold também. Equipamentos. Já aparece até o nome equipamentos. Então, mano. É muito simples. É só você vir aqui na loja. E começa a pesquisar aí equipamentos. Vim aqui na Z-Meadle. Você consegue aqueles equipamentos que eu mostrei. Mas, para você comprar esse equipamento aqui. Você precisa dessa Z-Meadle, né? Essa medalha você só vai conseguir ganhar ela toda vez que um personagem seu chegar a 14 estrelas. E aí você faz um Summon. Ganha ele novamente. Continua com 14 estrelas. Mas você ganha a medalha que você vai usar aqui para comprar os itens. Eu tenho 686. Porque eu tenho poucos personagens com 14 estrelas aí no jogo. Essa é a dica. Você pode vir aqui na loja e sair procurando os equipamentos aí. Vai procurando aí em tudo quanto é lugar. Até aqui embaixo temos equipamentos medal. Então, você clica nele aqui. E tem os equipamentos que você precisa para os personagens. Aí você clica na foto do equipamento. E vai mostrar qual a condição dele, né? Equipamento aí é Goku. Todo Goku vai encaixar esse equipamento. Regeneration. E aí vai. Tem vários equipamentos aqui para você estar comprando. Eu geralmente busco os equipamentos de forma gratuita nos eventos. Mas, quando eu quero um equipamento específico. Eu venho aqui e procuro. E encontro aí, né? Daquela forma que eu mostrei para vocês. Mas, vou lá em característica, em personagem, né? Em equipamentos e arquivos. Para poder encontrar aqui pelo filtro, né? Aí você vai encontrar de forma mais rápida e fácil. Olha só. Aí estão todos os equipamentos, né? A lista com todos os equipamentos. E é isso. Esse vídeo vai ficar por aqui, galera. Espero que vocês tenham entendido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi basicamente para mostrar para vocês. Aonde que você vai encontrar determinados equipamentos. Essa é a forma que eu faço. Venho aqui, filtro os equipamentos. E escolho aquele que eu quero para um determinado personagem. Então, é isso. Valeu. Não se esquece de se inscrever e de deixar o like. Falou. E um forte abraço. Espero você no próximo vídeo. E fui. E um forte abraço.